O que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo Cheguei, mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo Cheguei, mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo Boa noite, povo Boa noite, povo